Vai! Quem tá salteiro dá um grito que eu quero ouvir! É o carrossel em festa! É sucesso! É! O campeão de público está de volta. O meu amor é teu, o teu amor é meu, o teu amor é meu coração. O meu amor é teu, o meu amor é meu, o teu amor é meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo o teu, o meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo o teu, o meu coração. Mega! Mega! No dia que te conheci, logo me apaixonei, te convidei para dançar, e um beijo eu te dei. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo o teu, o meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo o teu, o meu coração. A equipe Tubarão, Inglubania, e toda a equipe do rock, um abraço pra vocês também. Muito obrigado pela presença. Tá no DVD do Carrossel, valeu! Então levanta a mão! Vai, 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 vai. E faz o pé que eu quero ver! Já é, já! Já é a madrugada, e você não chega, a cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio, no peito assolido, não tem que ser, maltrato, não tem que ser, maltrato, não tem que ser. Grande irmão, Inglubania, e toda a equipe do carrossel, não tem que ser, maltrato, não tem que ser. E tem que ser, maltrato, não tem que ser, maltrato, não tem que ser, maltrato, não tem que ser. Tem pena de mim, tem pena de mim. Já é a madrugada, e você não chega, a cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio, no liberado, nil do hoje foi. Por que que faz assim, maltrato o coração? Eu te amo demais, mas de que a mim mesmo, amor não faz assim. E aí? Tem pena de mim. Vá o pescador, vá o pescador, você é quem comanda o coração das superxanas. Vá o pescador, o pescador do amor. Grande amigo Todd, do Timarço, tô nem vendo, não Todd? Vá o pescador, vá o pescador, você é quem comanda o coração das superxanas. Vá o pescador, o pescador do amor, você é quem comanda o coração das superxanas. Ah, meu bem. Vá o bruxo amigo Dudu, é o nosso taxista. Um abraço pra você Dudu, valeu. Seu fortidão, dão, 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 dão. E o gordo fazendo aqui o nosso pé, faz aí. Aí família, roxão! Já é madrugada e você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito a solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração, eu te amo demais. E aí equipe da fumaça já na área, faz assim, faz assim, faz assim. Já é madrugada e você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Grande mogu, abraço do Duque e o Alain. E o quarto pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito a solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração, o pescador do amor, você quem comanda o coração das superxanas. Vá o pescador, vá o pescador, você quem comanda o coração das superxanas. Vá o pescador, o pescador do amor, você quem comanda o coração das superxanas. Galera GDC Vamos levantar a mão, por que eu quero ver as mãos pra cima, todas as mãos que estão solteiras. Vai, 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 vai. Galera GDC É o Vivo Júnior Não tem mais jeito não O campeão de público está de volta Chega, é sensacional, faz derrame de geladas, é sucesso e tem moral Vai, esporque Agitando pra valer, ao som das aparelhagens eles botam pra ferver Vem gatinho, me seduz, me tira pra dançar O embalo começou e não tem hora pra parar Hoje eu quero curtir com a galera que é sucesso Detona a Indiel, você é a galera do comércio É a galera do comércio Galera do comércio Galera do comércio Vai, 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 vai que eu quero ver Galera do comércio Galera do comércio Hoje eu vou curtir com a galera GDC Vem! Banda AR15 Disparando o sucesso O campeão de público está de volta Mega Príncipe Negro Essa galera quando chega é sensacional Faz derrame de geladas, é sucesso e tem moral É a galera GDC Agitando pra valer, ao som das aparelhagens eles botam pra ferver Vem gatinho, me seduz, me tira pra dançar O embalo começou e não tem hora pra parar Hoje eu quero curtir com a galera que é sucesso Grande Bruno da pedreira com a gente aqui no príncipe também Alô, Brunão Mega Príncipe Negro A tradição paraense de volta ao seu reinado Mas aqui A coroa é de vocês É de vocês Vai, vai, vai Falou os príncipes e as princesas Já digo e eu não consigo dormir A vida sem ti não dá pra viver E as noites tão frias que passem sozinha Vem nessa vida Em você me acho hoje Do teu lado ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que tem como as estradas Eu vou baixar e eu quero ouvir Mais alto, mais alto Com o meu príncipe do sal Príncipe negro vai tocar Obrigado 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 Vem meu príncipe Eu toco porque eu gosto de ver a galera cantar Vai Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero Essa sonidão vai me matar Grande amigo Pino Sinto uma Estou em peso com a gente Aqui no Bricelli Nesse fogo que eu te espero Vou baixar o som e eu quero ouvir Príncipe negro Vocês É! Nosso equipe do Timarço, eu tô nem vendo Comemorando mais uma vitória hoje, né garoto? 4 a 2, tá certo Mais uma arrebentação Galera tá invicta E a gente fica contente Grande Michel e os bicos secos Aqui com a gente, tá certo? As aranhas É do príncipe Vai! Aí galera do rock, bem alto! Vai! Eu me apaixonei Vocês! Que bonito! Vamos dançar! Príncipe! Príncipe negro no seu bairro vai tocar Príncipe! Vim de Edilson e Edilson Sou na galera e agora vai ter todo Príncipe! Vou dar um cheiro, vou dar um cheiro Príncipe negro no seu bairro vai tocar 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 Os Brothers Edilson e Edielson Alô, Diego! O sucesso voltou, agora é só show Em cima da sua escrava, vem aí com o pobó Lá na coluna Alô, Ivan! Vem fazer o pênis Um abraço para a equipe Cláudia com a gente Nosso Luiz amigo Mixi, Jean, Alexi Toda a galera da cidade de novo, um abraço pra vocês Magô, aqui! Mas sumi rico, também mandam ver Biga e Kleber, botão pra ferver O Gu está no meio do povão E a Super Cris é o mulherão Família Rock e Son também faz o P Família Rock e Son e muitos bodes podem crer Agora, todo o Pará está dançando com ele DJ, 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 DJ Vem, meu amigo Sérgio Bonanza Está aqui com a gente Visitando o Mega Príncipe Negro como sempre Ele é a primeira dama Dona Carlinha Bonanza, hein? Joaquim Lima Lá no Açaí Vib, nosso programa de TV Está aqui com a gente Alô, Joaquim Inclusive, gente, todos os sábados Às 5 da tarde na TV Raulã, canal 14 Vai ao ar O programa Açaí Vib Que mostra a cara do povo do Príncipe Negro O Pará inteiro elegeu Mega, a nova concepção em áudiovisual Mega Príncipe Negro Edilson e Edilson são os brothers Que irão comandar o Príncipe Negro Da grande coroa eletrônica Novo Mega Príncipe Negro Quero ver! Vem, meu príncipe! Alô, as meninas do príncipe! Faz o pé! Vem, meu príncipe! Vem, meu príncipe! Toda a galera reunida com a gente no carrossel hoje A nossa galera do todo em vendo A galera do GDA A galera do GDC Obrigado, hein? Oi! Alô, Rock Soul! Doce aí, doce! Quinta-feira está o Brito aí! Alô, Breteiros! Alô, Tereza! Alô, Tereza! Oi! Grande amigo Alexandre, meu amigo Alexandre Nobre, grande Alexandre Nobre, confecciona as camisas do príncipe, tá aqui com a gente aí a sua esposa, toda a galera, valeu hein? Se liga, vem! Se inscreva no canal. Vamos dar assim não. Preparando gente. Já já a corda eletrônica vai subir. Você pediu e agora ele está diante de você. O novo Mega Príncipe Negro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem meu príncipe. Vem. Você chama. E ele vem. Vem meu príncipe. Vem. Vamos ensaiar pra gente subir a coroa eletrônica, Dilson. Vamos, Dilson. Que beleza. Cadê o brito das mulheres salteiras? O brito dos homens sinceros. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Eu quero ouvir. Vocês. Vai. E ele vem. E aí. E aí. E aí. E aí. Que bonito. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos fazer melhor ainda gente Mais alto, mais alto e bem forte, mais alto e bem forte, mais alto e bem forte Todo mundo canta Príncipe Negro Príncipe Negro Príncipe Negro Vai! Príncipe Negro Príncipe Negro Eu sei que eu sou Do you, do you wanna Get up to the music Do you really wanna Let the rhythm take control Let the rhythm take control Vamos agradecer Vamos agradecer pela nossa vinheta Pepe socorro Por nós estarmos mais uma vez juntinhos Nessa grande festa aqui no calcel Obrigado meu Deus This is the test of the emergency broadcast system Então levanta a mãozinha E faz o P que eu quero ver Faz o P O P de príncipe O P de paz Joga pra direita Joga pra esquerda Direita Esquerda O P Que bonito Quem confia em Deus Levanta a mão que eu quero ver Vem 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 Vamos fazer a subida Aí galera Quem tá solteiro levanta a mão Bate na palma da mão Bate, 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 bate Na palma da mão Bamborzão tá esquentando É onde é curtição E Jay Zedil sonhei de Elson Detonando o pancadinho Isto é mega Olha a subida Chama ele Vem meu príncipe Vem meu príncipe Vamos começar o show Durante todos esses anos O povo do Pará tem presenciado uma série de lançamentos das chamadas aparelhagens Aparelhagens, equipes de som e outros sistemas No que se refere a áudio e tecnologia Maravilha Sabe por que eu uso a palavra maravilha? Por que? Não existe em nenhuma parte desse planeta Um pedaço de chão cheio de pessoas Ou melhor dizendo Gente mesmo Gente que gosta de dançar Gente que gosta de som Não, não existe Que me desculpem o resto do planeta e as outras galáxias Aqui é o Pará Este Pará Que vai ter o prazer de deslumbrar-se com o que vai ver e ouvir E testemunhar agora Na verdade eu gostaria mesmo Era de contar uma história de um príncipe e dois garotos Vou simplificar Há alguns anos existia um príncipe e dois fiéis escudeiros Mas numa noite de tempestades, ciclones e furacões Fez com que o castelo ruisse Nesta mesma noite Todos tomaram rumos diferentes Nunca mais se viram Aí gente Mas nesta noite O tão esperado reencontro Já deu pra sacar na história o que eu gostaria de falar, não? É, Paulo É, é isso É a volta de um mega príncipe Com uma verdadeira postura Mais lindo E o que é melhor Com a escuderia de dois irmãos Que sempre fizeram de tudo por este príncipe Olha o mega! E o de Elson Este é o príncipe negro Que vocês sempre quiseram E aprenderam a amar A grande coroa desse reinado É de vocês Parabéns Vamos jogar a mão pra cima O show vai começar Vem meu príncipe! Vamos nessa nossa galera do carrossel Como é que é? Passando energia positiva Jogando o braço pra cima E fazendo o pé do príncipe Você vai ver e ouvir O que melhor existe na tecnologia super avançada A música Um show de som Isto é mega Isto é mega Príncipe negro É mega príncipe negro É novo É, é, é real A nova concepção em áudio visual Mega príncipe negro Video wall Video wall Video wall Video wall Tudo o que você poderia imaginar Está à sua frente Aí, palom É o mega príncipe negro Sound the best Uma nova estrutura Uma nova aplicação em som Vamos nessa! Edilson e Edielson São os brothers Que irão comandar O príncipe negro Da grande coroa Aí, galera! 福, príncipe! Vai, 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 vai Falou, príncipe! Levanta a mão! Vai, 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 vai Vai! 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 Vamos começar esse show! Vai começar o maior agito musical de todos os tempos! Mega! Mega! É Mega Príncipe Negro! Novo do jeito que você quer! Príncipe Negro! Príncipe Negro, o melhor sistema de iluminação do estado do Pará! O nosso show de luz! Príncipe! Vai! Vem meu príncipe! Ok! Iluminação ativada! Preparando o sistema de laser show! E o show de laser em cima da galera! Laser show ativado! Tudo preparado! Agora, os DJs Edilson e Edilson na coroa eletrônica! Vão subir! Mega! Príncipe Negro! Preparando pra gente subir! Como é que é? Agora, os DJs Edilson e Edilson na coroa eletrônica! Vão subir! Joga esse braço pra cima e faz o pé do príncipe!